Fala galera, eu vou trofuzar com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam. Desiste de começar esse vídeo, sério, cara. Que dia que é hoje? Diz pra mim que dia que é hoje. Hoje é o dia mais santificado, o dia mais canônico, o dia com aquela pitadinha, sabe aquela pitada de coisa aleatória? É hoje, sim, é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito. Quando essas duas coisas se chocam, as perguntas de vocês com as minhas respostas, vocês acabam sendo iluminados, tocados por São Canela. O QI de vocês aumenta em uns 120 pontos só de assistir esse vídeo. Olha só pra você ver, o Augusto Magno foi iluminado enquanto ele estava dirigindo aqui. Ele acabou percebendo que o volante do gol, que tem esses oito círculos em volta do logo, será que é o Oda se inspirando nisso pra fazer os símbolos do reino antigo? O fato do volante ser do gol pode ter a ver com o gol de Roger. É como se fosse uma referência para o Roger ser o centro da tua... Cara, eu não sei se... Eu não sei se esses caras estão falando sério mais ou não. Eu não sei, eu não sei acreditar mais. Então tá aí, ó. O símbolo do reino antigo, aquele símbolo que você vê em um ano, é inspirado no volante do golzão. Cara, mas você acha que acabou? Claro que não. A gente vai aqui no nosso grupo do canal, que se você quiser entrar é só virar membro aí, pior geração. Mas eu não recomendo você entrar, tá bom? Por que eu digo isso? Por que você vai se deparar com isso daqui, ó. Ó o Elton aqui, ó. Eu fiz a teoria das doenças do mundo de One Piece, e ele disse que isso fortaleceu a teoria dele de que o reino antigo foi vítima de uma arma biológica, a escama de safira, e o sol potencializou tudo isso, e foi daí que surgiu o All Blue. O All Blue surgiu do mundo de status. O Sanji, ele não quer encontrar o margão de peixe, ele quer encontrar o mundo morto. Aí eu perguntei aqui, né? Mas o All Blue não é o mar? Obviamente, né? A gente tem que ter sempre que contestar a teoria. Aí respondendo. Pronto, tá canonizado, ó. Eu, em tese, não poderia ir dessas coisas. Tem que ser referência, né? Mas tá aí o sonho do Sanji. Foi atualizado. Então tá avisado, assistiu esse vídeo, que aí vai pra mais de 190 pontos, com toda certeza. Deixa sua perguntinha aqui nos links, tá fixado aqui, ó. Só clicar, deixar sua perguntinha pra participar no próximo vídeo. Só que antes de eu começar a responder essas perguntas, dá um confere nessa super dica aí que eu trouxe pra vocês. Vamos lá, galera. A gente gosta de brincar, né? Mas vamos falar de uma coisa séria aqui. Hoje, as áreas mais demandadas pelo mercado são relacionadas à tecnologia. E você que não quer ficar pra trás ou tem interesse em acabar conhecendo um pouquinho mais desse mundo e até se especializar, quem sabe iniciar sua carreira nessa área, eu recomendo a Alura, que é a maior escola de tecnologia do país. Mas essa indicação, ela é diferente, porque eu não tô aqui pra te indicar um curso e sim pra te dizer não compre na Alura agora. É isso mesmo, não compre na Alura. Espera tudo isso, porque eu quero deixar um spoiler aqui pra vocês. A Black Friday da Alura tá chegando e você nem imagina o desconto que eles estão preparando. Se você se inscrever na lista VIP, você vai receber novidades em primeira mão e ter acesso a bônus exclusivos. Ainda não posso dar muitos spoilers do que tem aqui, mas clica no link, se inscreva e conheça. É a maior escola online de tecnologia do país, então vou disponibilizar essa lista VIP que vai te dar acesso a uma super oferta única e antecipada e que vai te deixar de queixo caído e você vai me agradecer depois. Então aproveita, é só clicar no link e se inscrever. Recadinho dado, vamos tirar todas essas dúvidas duvidosas. E saca a pergunta aqui do Rebis Carvalho. Piratas possuem recompensas, mas o marieiro que capturá-lo vai receber o valor à comissão ou só cumprir o seu dever como um fuzileiro naval? Vai ganhar só um tapinha nas costas, né? Ele recebe a recompensa normalmente, é só ver aí como funciona aquela dinâmica de filmes de faroeste. Então você capturou o bandido, independe de você ser o xerife ou não, você recebe a recompensa. Ela é para todos. Claro que existem os caçadores de recompensa no mundo de One Piece, que é quem? O Johnny Osako. Viraram pescadores, o Zoro se aposentou dessa vida, Oda poderia ter expandido um pouquinho mais, ter colocado realmente um caçador de recompensas do nível Yonkou aqui no Novo Mundo, caçando os piratas poderosos que entram caçando super novas. Seria interessante, né? Quem sabe o homem no navio negro, o homem marcado pelas chamas, não é um caçador de recompensas. O Oda dá uma virada nisso. Mas eu mudei completamente o assunto. Sim, recebe a recompensa também quem capturou. Meio SLR. Ele está em estado de negação aqui com o Jujutsu Kaisen, porque ele não acha que o Gojo vai voltar através do poder do Takabu. Se ele tiver que voltar, vai ser porque ele ainda não morreu. Não entra na cabeça dele que o Gojo está morto. Porque quando o Sukuna cortou ele ao meio, ele estava usando a técnica de reversão para se curar. E até mesmo o próprio Gojo diz na luta contra o Toji que só não morreu porque ele não cortou sua cabeça. É melhor você aceitar. Porque se ele não voltar, não fica triste. Aceita. Se voltar, vira até um plot twist. Olha, o Gojo, ele morreu mesmo. Essa coisa de cortar a cabeça contra o Toji, ela faz sentido. Só que tem um problema. O Gojo foi cortado exatamente no seu estômago, que é a origem de toda a energia amaldiçoada. É dito que ela se origina do seu estômago. Entendeu? Então, como ele foi cortado, aonde se cria esse poder de se curar, fica um pouquinho complicado ele conseguir voltar à vida. E diferente do Toji, que fez um estrago nele bem grande ali, aqui já vimos ele encontrando seus amigos mortos, aquela passagem do pós-vida. Então, sim, ele morreu. E ele pode voltar agora de uma forma ou de outra. Pode ser com Takaba? Pode ser. Mas também pode ser com algum tipo de iluminação, de poder, para a gente realmente conhecer qual é o verdadeiro poder do limitado de Satoru Gojo. Eu torço muito que o Gojo volte. É meu personagem favorito. Acho que todo mundo começou a ver Jujutsu por conta dessa figura. Vamos ver como vai se desenrolar. Mas a questão aí de ser cortado ao meio realmente quebra um pouquinho isso aí, porque ele não consegue usar energia, já que não consegue gerar ela. O Mangaspi se manda uma pergunta curiosa aqui. Nos últimos capítulos, sobre o Zubek e o seu bando, podemos ver que ele aparentemente lembra Luffy. Então quais as chances dos Mugiwaras serem como os Rocks e não como o bando do Roger? Aliás, no bando do Luffy, mesmo sendo todos amigos, todos têm seus próprios sonhos e agem por vontade própria. Isso talvez nos mostre o futuro potencial de força dos Mugiwaras. Olha só, Mangaspi. A sua pergunta é interessante, porque o Rocks, ele realmente lembra o Luffy, ele avança ali, como o Luffy sempre chega nas ilhas. Parece uma coisa que foi colocada por mero acaso. Agora, a dinâmica da tripulação será a mesma? Não, passa bem longe. Os Rocks, eles são piratas caóticos, é como se fossem realmente capitães dentro de um mesmo navio. Todos eles, não à toa, eles viraram capitães de seus próprios navios. Você vê também quando o Royal Branca vai recrutar o Odin, ele fala, eu não quero você no meu bando porque eu já tive pessoas parecidas com você, ou seja, pessoa que tem essa coisa de ser um líder. Não à toa, o Odin, ele virou, veio para ser Shogun, de ouro. Então, tem um pouco dessa coisa de ser um campeão, beleza? Nos chapéus de palha, você não tem essa dinâmica dos tripulantes, cada um representar uma espécie de capitão do seu próprio navio. Pode acontecer no futuro? Pode. Mas o Odin, até agora, colocou os chapéus de palha, mesmo agindo por conta própria, só que tudo que eles fazem é sempre em prol da tripulação e do Luffy. E eles abrem mão de diversas coisas pelo seu capitão. O Zoron não tomou as dores pelo Luffy? Eu duvido que o Barba Branca faria a mesma coisa pelo Zback. O Sanji não se arrependeu quando saiu da tripulação que o Luffy foi buscar, ficou sem comer? Eu duvido que o Shiki faria uma coisa parecida. A Nami não encarou seus medos contra a Uchi, dizendo que o Luffy seria a rei dos piratas na frente dela e da Big Mom? Então, a dinâmica é completamente diferente e os Mugiwaras eles são muito, mas muito fiéis ao Luffy. Eles dariam a vida pelo seu capitão diferente do que vimos nos Rocks. Então, não tem qualquer possibilidade deles terem qualquer dinâmica parecida em seu funcionamento. Zback, o capitão parecido com Luffy, beleza, isso aí pode funcionar tranquilamente. E não atrapalha na questão de força, porque tudo é construção. Eles estão na jornada de se fortalecer para ser a maior tripulação de todas. Obviamente que nem todos os tripulantes vão ser tão poderosos como já presenciamos, mas nos preocupa que no final da série o Chapéu de Palha vão ser sim a tripulação mais poderosa de todas. E como a gente sabe disso, porque foi pronunciado praticamente no capítulo 1. O que o Luffy falou para o Shanks? Que ele montaria uma tripulação e ultrapassaria o Ruiv. Sabemos que o Shanks atualmente é uma espécie de figura que está aqui para representar o Roger dessa área. Não atua, utiliza o mesmo ataque que ele, tem uma tripulação poderosa, não tem Akuma no Mi. Então, quando o Luffy passar o Shanks, a gente já sabe que ele automaticamente também ultrapassou o antigo Rei dos Piratas e consequentemente os Piratas Rocks. O Max Udo mandou o seguinte, se eu já escutei sobre a hipótese de que o Shanks sacrificou o braço dele de propósito para criar um sentimento de retribuição do Luffy para ter certeza de que ele se tornaria um pirata e cumprisse a aposta que Shanks fez com ele. Mas qual a retribuição? Você fala uma dívida como a Big Mom e o Kaido que o Shanks poderia cobrar do Luffy e falar, eu te dei meu braço, o que você vai fazer agora? Você vai me dar outro braço. Está dando uma Dijon sem braço. Olha, eu não acho que tem qualquer sentimento de retribuição no que o Shanks fez. Ele poderia ter derrotado o Rei do Mar? Poderia, facilmente. Ele já era um pirata de um bilhão naquela época, já era poderoso. Aliás, o Shanks desde novo já foi muito forte, né? Ele era um gênio em combate, treinou com os melhores, com o Erli, com o Scoper, com o Roger. Então, ele sempre foi muito poderoso, ele poderia ter derrotado. Ele escolheu dar o braço dele ali, obviamente, para mostrar para o Luffy como o mundo ele realmente é, como ele é perigoso. E para aquilo, tornar o Luffy uma pessoa diferente, porque o Luffy era uma criança que não conhecia nada sobre a pirataria, sobre o mar. O Luffy, ele nasceu com esse sentimento da liberdade enraizado dele, mas ele não sabe que as coisas têm consequências. Os seus atos têm consequências, né? Aqui foi exatamente isso que o Shanks mostrou. A reação do Luffy de ser imprudente em brigar com alguém mais poderoso resultou nele perdendo o seu braço e aquele dia mudou a vida do Luffy completamente. Quem tem que retribuir algo, sem dúvidas, é o Luffy, devolvendo o seu chapéu e cumprindo a sua promessa. Eu não acho que tem qualquer tipo de dívida eterna como o Big Mom e Kaido quando ela deu o fruto. Eu acho que o Shanks não fez com esse propósito. Ele foi realmente certeiro na sua escolha porque se não fosse esse braço que ele deu como aposta para a nova geração, talvez o Luffy nem estaria aonde está hoje. Interessante, né? Vilícius Moreira apareceu com uma pergunta que de vez em quando aparece aqui, né? Em Arabassa tem dois poliglifes, um na catacumba e outro no deserto quando o Luffy empurra o Zoro Chopper para um buraco. O que você acha desse poliglifo? Olha só, sabe o que está escrito nesse poliglifo aí que o Zoro Chopper acha? Esse já foi decifrado, eu decifrei o que está escrito dele. Está escrito Filler. Sim, está escrito Filler nesse outro poliglifo de Arabassa. Isso não existe no mangá, somente no anime foi adicionado não sei por que me deteram logo um poliglifo de Filler, beleza? Mas não se preocupem que não tem qualquer relevância para a história essa pedra achada pelo Zoro e pelo Chopper. Juninho FZ, seria possível existir uma arma biológica no mundo de One Piece? Olha, eu já vi uma teoria de que a doença do Roger era por radiação. Não sei como ele contraiu, não sei onde ele pegou, atualmente a gente está entrando bastante nessa coisa do All Blue, o mar do All Blue. Está entrando bastante nesses pontos em teorias e que talvez nem todos os personagens grandes que morreram foram por causas naturais, porque se você pegar para ver, eu fiz um vídeo aí, dá um confere nesse vídeo aí, é muita figura relacionada diretamente à história e aos protagonistas que morrem por doenças. Como eu deixei bem claro, tudo isso porque o mundo está em um período pós-apocalipse, é um período pré-colonial, então as pessoas não têm tecnologia, o mundo de One Piece regrediu tecnologicamente após o Reino Antigo, lembrem disso. Então pode ser realmente porque não tinha cura, as pessoas não conseguiam fazer isso, mas é curioso como tem figura importante que morre, uma, o Barba Branca, o Roger, o Mano do Flamingo, né? Então sempre tem essa conexãozinha assim com... Não sei, não sei se o Oda vai para esse caminho ou não. Aí você tem essas coisas do Shioni, do Saturno que causa doença, que envenena as pessoas. Eu acho que é um tema muito obscuro para o Oda entrar, porque eu já vi uma entrevista dele uma vez que ele não gosta de falar um pouco sobre as doenças, nem nomear muito elas, porque isso acaba afetando as pessoas, ele não quer que as pessoas se preocupem e tal. O Oda é bem cuidadoso assim no que ele coloca para os fãs, sabe? Para não passar uma mensagem distorcida, diferente. Eu sei que a maioria do pessoal hoje que acompanha o Pierce já é pai, já é filho, já tem, sei lá, 40, 50 anos, já tem mais de 20. Só que o Oda ainda é cuidadoso com esses pontos de nossa, talvez eu vou chocar, talvez ele não tenha essa visão de que os fãs hoje já estão acostumados com diversos tipos de temas dos mais sensíveis possíveis. Eu gosto disso, não à toa, o Toon Force do Luffy aqui, o Gear 5, o seu Nika, é uma coisa brincalhona, é uma coisa engraçada que eu achei sensacional ele fazer, isso eu achei muito corajoso por parte dele, ele ir na contramão para criar um personagem que o poder é baseado no riso. Então dá aquela sensação que você está vivendo aquela mesma fase do Tom e Jerry, de pica-pau quando éramos crianças, né? Ele é bem cuidadoso nesses pontos, então quando a gente começa a entrar muito nessa coisa de arma biológica, de doença, do Saturno contaminando as pessoas através de atos não consensuais, a gente entra em temas mais pesados, em temas bem mais pesados que eu não sei se ele vai chegar a abordar. Talvez sejam somente ideias da nossa cabeça maluca, do nível volante do Gol, representando o símbolo do reino antigo, mas não dá para descartar, por quê? Reino antigo, tecnologia, tudo é possível, né? E talvez eles tenham alguma coisa relacionada a Uranus que pode realmente acabar com toda a humanidade. Michael C.G., você vai ver Yu Hakusho da Netflix? Olha, quando anunciaram, eu me perguntei se a Netflix coloca o anime com a dublagem original, clássica, melhor dublagem já feita no anime. Não, vou fazer um live action. Eu não sou muito fã desse tipo de mídia, sempre deixei bem claro, mas sempre tento olhar com um olhar mais carinhoso, entender as dificuldades. One Piece me surpreendeu bem positivamente porque era uma série muito difícil e quando saiu essa coisa do Yu Hakusho eu falei, putz, não sei se era necessário fazer isso agora, né? Saiu o trailer, eu sou muito saudosista. Yu Yu Hakusho é minha série favorita, é meu top 1 por conta desse saudosismo, uma série que realmente me emocionou no final, foi o primeiro anime que eu chorei, então eu tenho uma conexão muito forte com Yu Yu Hakusho. Quando saiu o trailer, eu falei, cara, isso aqui tá legal, vou assistir. E aí eu acabei falando, pô, mas realmente, eu perdi meu senso crítico total só porque eu era fã. Ao mesmo ponto, depois vendo com mais calma, as perucas ainda me incomodam, algumas coisas são estranhas, vou ver com toda certeza de coração aberto, mas sempre mantendo meu ceticismo. Mesmo sendo minha série favorita, eu vou ficar cético, vou ficar em cima do muro, vou esperar sair, vou assistir e vamos ver se vai ser bom. De repente, é surpreendente porque ao que parece com One Piece, eles aprenderam a fazer live actions. Quem sabe não acertem a mão também em Yu Yu Hakusho, não é verdade? O Tony mandou o seguinte aqui, Hunter x Hunter nunca esteve em ato por conta da saúde do autor. A questão é que os personagens e o Ney se tornaram tão profundos e complicados que ele fica perdido. Então, para os meses, só para lembrar como funciona o Ney e se vai dar para usar certinhas regras. Será que o Togashi para todos esses quatro anos para relembrar como funciona o Ney? Pô, não tem ato é difícil também, não dá, não é Tony. Pô, Tony balada, não dá. Mas, eu concordo em um ponto com você, que esse ato não é só por motivo de saúde. O Togashi, ele tem um problema crônico nas costas da época que ele fez Yu Yu Hakusho. Vocês sabem que os mankás sofrem uma pressão absurda, né? Ele desenvolveu uma dor crônica nas costas aí, e depois disso ele falou, só faço minha próxima série se for do jeito que eu quiser. Entrou Hunter x Hunter e a gente tem muitas paradas, o último hiato foi quatro anos para ser um capítulo novo. Só que eu concordo que não é só por motivo de saúde. Por que ele pôs no quatro anos? Porque ele não estava no feeling, porque é assim que um contador de história funciona. Não é só, ninguém tem uma dor crônica quatro anos todos os dias que te impede de fazer qualquer coisa. Por que ele voltou agora? Está no feeling, porque agora ele falou, vou contar a história. Então o contador de história precisa de inspiração, de motivação, obviamente que antes de voltar ele teve que rilhar alguns pontos para pegar aonde a história parou, afinal quatro anos parado você dá uma resfriada nas suas ideias, mas voltou muito bem, já meteu logo o que? Um flashback da trupe fantasma. Entendeu? Então assim, qual os motivos dos hiatos de Hunter x Hunter? É a dor? Sim, mas é muito mais a falta de feeling do autor de contar a sua história. Ele pode fazer numa periodicidade muito mais longa, contar com a ajuda de assistentes e fazer do jeitinho que ele quer, que é o que ele está fazendo agora. David, fala sobre a possibilidade do poder que o Dragon possui ser Uranus. Vemos que já foram revelados quem é ou que é Poseidon e Pluton, só faltando revelar Uranus. Poderia ser Uranus uma Akuma no Mi? Que o Dragon possui ou um objeto que ele tem posse? Nós temos Poseidon um ser humano, Pluton um objeto, um ovinho, e Uranus uma Akuma no Mi. David, essa teoria é uma das teorias mais antigas do mundo de uma piece. Sim, que Uranus poderia ser uma Akuma no Mi. Essa teoria acabou sendo até um pouquinho esquecida quando a gente começou a ver a arma que o Samar utilizou, a Mother Flame, que a gente não sabe ainda o que é, se é Uranus antiga e Mother Flame é um reator que abastece ela ou não. Mas, eu fiz até essa teoria, deve ter uns 3, 4 anos que eu trouxe essa teoria no canal, de que poderia sim ser uma Akuma no Mi. Ao mesmo tempo eu acho que é uma Akuma no Mi muito poderosa, muito absurda, porque é dito que as armas ancestrais tem a capacidade de destruir o mundo. Qual fruto a gente já viu falar sobre isso? A do Barba Branca, do terremoto. Mas por quê? Porque o mundo de One Piece 99% é água. Então o cara causa o quê? Um maremoto Dual Blue? Causa um maremoto Dual Blue ali, sabe? Contamina todo mundo. Uranus ser uma Akuma no Mi? Eu acho que não vai ser, cara. Eu acho que vai ser uma coisa bem diferente. O poder do Dragon está bem implícito de ser uma Logueira do Vento. A Logueira do Vento e a Logueira da Terra não apareceram ainda, que eu acho que pode estar com o Evil, que o Evil é o nome de um besouro relacionado à Terra e a terremotos lá no Japão. E você tem a do Vento que não apareceu. O Dragon tem um golpe nomeado que chama, sei lá, Rajada de Vento. O nome da vida do cara é Vento Grama. Ele usa a roupa verde e no anime o vento sempre é representado pelo verde. Aí chegar lá, o que é a fruta? É a fruta do bicho feio a esse Kumaru feio aí. Kumaru. Do Amaru. Então eu descartaria que Uranus possa ser uma Akuma no Mi. Perfeito? Até porque já sabemos que as frutas nascem dos desejos das pessoas e Uranus, Poseidon e Pluton são coisas além disso, deslocadas desse poder dos frutos. Temos agora Shira Rocha que revelou como funciona o seu poder. Temos Pluton que é um navio. Então o que poderia ser Uranus? Pode ser a arma flutuante que realmente oblitera a ilha. Tem o ovo no navio do Roger. Lembra que tem aquela tempestade que surge do nada quando ele está lutando contra o Shiki? A gente não sabe ainda o que é o ovo. E o Shiki procurou o Roger justamente por conta das armas ancestrais. E é curioso porque antes do Roger fazer a sua jornada em direção à última ilha. Ele chegou em Lost Star e descobriu alguma coisa. Então ele descobriu talvez sobre a origem dessas armas ancestrais. não só perguntou para a Charlie depois que voltou de Lost Day quando o Poseidon iria renascer. Então o Shiki estava atrás do Roger porque ele sabia a localização das armas que podiam dominar o mundo inteiro. Talvez o ovo no seu navio fosse realmente Uranus. O que tem dentro do ovo? Aí entra a questão né meu? A gente pode ficar horas aqui teorizando. Então não acho que é uma Akuma no Mi. O Dragon pode ter o poder de Uranus? Também acho que não. Se ele tivesse ele já teria destruído o Mary Joyce. Sacou? Se a gente já viu que Poseidon é absurdo o poder Pluton pode destruir ilhas inteiras com um disparo Uranus ligado ao céu ele poderia facilmente direcionar isso lá para Mary Joyce e destruir. Beleza? E é isso meus amigos bastante perguntinhas respondidas espero que vocês tenham gostado se divertindo se você chegou até aqui com um salve especial para você deixa sua perguntinha aí clica aí deixa sua perguntinha pode ser nível All Blue pode ser nível Volante de Gol espero que vocês tenham gostado tá bom? Até a próxima valeu por assistir fui! Tchau 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 Tchau